Bom dia, meu pai. Bom dia, Luizão. Bom dia. Curioso. Alguma coisa, talvez o vinho me fez mal esta noite. Ainda estou um pouco atordoado. Ouvi vozes. Não se preocupe, meu filho. Eles já se foram. Eles? Sim, o senhor Manuel Barbosa e a família. Aliás, você fez muito bem em fingir que dormia para adiar um confronto. Aquele rapaz, como se chama o filho do senhor Manuel, o Nelo, parecia muito nervoso. Poderíamos ter uma cena de violência. Violência? De que está falando? Eu falo do seu comportamento com a senhorinha Paula, naturalmente. Mas tranquilize-se. Ainda esta noite iremos à casa do senhor Manuel Barbosa para oficializar seu noivado com a senhorinha Paula. Nunca. Isso nunca. O que estão afirmando é absurdo. Não há sequer qualquer coisa parecida com uma desonra. Infelizmente, não é o que os fatos comprovam, meu filho. O próprio senhor Manuel Barbosa encontrou com a senhorinha Paula em sua cama, em trajes sumários. Isso não prova nada. Será que não prova mesmo? Meu pai, o senhor tem que acreditar em mim. Todos vocês devem acreditar em mim. Eu não consigo atinar com o que aconteceu, mas estou certo do que não aconteceu. Isso eu posso jurar. Isso eu posso lhes provar. Com licença. Alguém me deve uma explicação para toda essa trama. Um momento, meu filho. Você está invertendo as posições. Quem deve explicações é você. E essas explicações, você as dará à família da senhorinha Paula exatamente esta noite. Você tem que reparar o seu erro. Osália. Sim. Ao menos você acredita em mim? Por que deveria? Por que não aconteceu nada do que estão afirmando? Isso é ridículo. É ridículo ou é vergonhoso, doutor. Na verdade, se pretendia refazer sua vida, deveria ao menos ter poupado a casa de seu pai. Rosália. Você vai me ouvir. Já basta meu pai que me deixou falando sozinho. Você vai me ouvir e me acreditar. Rosália, só você pode me entender. Só você pode me dar o apoio nessa intriga armada. Está contando demais com a minha ingenuidade. Eu não sou tão ingênua a ponto de imaginar e aceitar que ficaram juntos por toda uma noite e nada aconteceu. Não, nós não ficamos juntos, Rosália. Ora, Adriano. Eu vi. Eu vi quando o tio Manuel trouxe Paula. Sabe de onde eles vinham? Do seu quarto. Sabe como ela estava vestida? Isso não importa, Rosália. Eu vou conseguir desvendar o que o pau... Rosália, não importa o que o seu tio Manuel pense e que toda a sua família pense. Não importa o que meu pai e toda a população deste Rio de Janeiro também pensem. A única coisa que eu não quero é que você duvide de minha palavra. Engraçado, não é? Engraçado. Algum tempo atrás, eu lhe implorei para que acreditasse em mim, nas minhas boas intenções ao posar para aqueles cartões. E entre todas as pessoas que condenaram-me, que viraram-me as costas, quem estava? Adriano de Montserrat. Você fez aquilo deliberadamente. Eu estou sendo vítima de uma trama. O que vejo é que está pedindo o apoio de quem não teve o seu apoio. Está cobrando-me uma coisa que não deu-me. E eu acredito que fez o que fez, deliberadamente. Pois foi a mim mesma que afirmou com todas as letras. Procure refazer sua vida, senhora, pois eu farei o mesmo. Estou vendo o que deu o primeiro passo para isso. Se está arrependido, não me culpe.